2023 ainda nem começou, mas a gente já começa a pensar no momento que o Atlético vai entrar em campo, né? E quando o Atlético entrar em campo, a gente não vai olhar para o banco de reservas e ver Luiz Felipe Escolari. A gente vai olhar e ver Paulo Turra. Paulo Turra que já treinou o Atlético em momentos específicos na temporada, mas ainda como auxiliar. A partir da temporada que vem, ele começa a sua jornada como técnico. E a gente vai conversar um pouquinho de como o Paulo Turra pode montar essa equipe. Quais são as alternativas que o Paulo Turra tem para montar um Atlético forte, um Atlético consistente, um Atlético que honre a cultura do clube de propor jogo, de ser mais dono das partidas do que a gente viu em 2022. E assim, ele tem bastante material humano na mão. Ele tem bastante peças como fazer um time com variações. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal que é muito importante. E obviamente, mandar um salve para a KTO, Evolução Pisos e United G. Essa escalação foi mais ou menos a escalação que terminou a temporada. Bento no gol, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Eric, Alex Santana, Fernandinho, Teranjo, Vitinho e Vitor Roque. Cara, dá para fazer muita coisa aqui. Eu vou começar com a questão mais óbvia, que é manter esse esquema. E, por exemplo, você pode tirar o Teranjo como ponta mais construtor e você pode botar o Kanobi, que você teria, na teoria, dois jogadores de velocidade mais agudos pelos lados, sabe? Tirando o Teranjo, você fica com Vitinho e Kanobi para explorar o fundo, ir para um contra um, buscar a jogada individual e ir com o Vitor Roque na frente. Você muda um pouquinho a característica do seu ataque com a saída do Teranjo, que ainda não é esse ponta, né? A gente tem que entender que o Teranjo não é esse ponta. É um jogador que pode até jogar B.A., mas a todo momento ele vai procurar o centro do campo, porque se sente mais à vontade, como esse meia-segundo atacante famoso enganche, né? A gente pode, por exemplo, tirar o Alex Santana do time, o que seria, de certa forma, para escalações mais ofensivas. Optar por uma dupla com Eric, Fernandinho e botar Kanobi, Teranjo e Vitinho? Poderia, mas se você quiser ser menos cauteloso, você pode tirar o Eric e botar o Alex. Alex, Fernandinho e Teranjo fizeram a dupla em bons momentos da temporada. Kanobi pode ser esse ponta pela direita, a gente pode ter também o Vitor Bueno pelo lado, né? Aí mudaria um pouquinho o perfil do time, você teria dois jogadores mais construtores pelo lado, sabe? Isso já no 4-2-3-1. Você tem essa concorrência de Coelho e Vitinho, que é uma concorrência interessante. Quem deve ser o ponta esquerda titular, sabe? A gente pode pensar num cenário de sai o Vitor Bueno, vem o Teranjo, volta para a ponta, você bota o Coelho como um jogador interno, situação que ele já fez bastante no Bragantino. Aí você ganha um pouquinho mais de mobilidade, Coelho e Vitinho se aproximando ali pelo lado esquerdo, sabe? O Vitor Rocha se movimentando bastante aqui. Você pode pensar num losango, por que não? Aí você volta com o Teranjo um pouquinho mais para o centro, tu volta, tira o Coelho, traz o Eric para o time, bota o Alex. Pô, não quero ter o Alex Santana, acho que o time fica muito lento sem o Alex. Você pode optar por um volante mais dinâmico, que é o Christian. E você tem esse trio de volantes, mais um trio na frente. Putz, acho que o Vitinho não é esse cara para jogar ao lado do Vitor Rocha numa dupla de ataque. Você pode optar pelo Coelho, que eu sinto que é um cara que se sente melhor por dentro do que o Vitinho. Putz, o Vitinho não é um cara que... o Coelho também não é um cara que me agrada. Você pode pensar em algo que foi muito pedido nessa temporada, que seria o Pablo, sabe? Você pode também, sei lá, tira o Teranjo do time, volta com o Vitinho, abre o Vitor Rocha e bota o Pablo, sabe? Aí você vai ter um time mais físico, tira o Christian, vem com o Alex Santana de volta. Você vai ter um time mais a cara do Filipão, mais de pegada, mais de disputa, sabe? Ah, mas a defesa está todo mundo muito confortável ali, vamos mexer na defesa também. Você traz Kelvin Abner para uma linha de meio campo, deixa Alex e Fernandinho, sabe? Aí você pode baixar o Eric e trocar... deixa o Thiago Eliano por aqui na real, tira o Eric, traz o Zé Ivaldo que está voltando. Aí você tem Pedro Henrique, Thiago Eliano e o Zé Ivaldo. Pô, não gosto do ataque assim, mas você pode mudar, fazer um trio de outra maneira, sai o Pablo, fica Vitor Rocha e Vitinho, volta o Teranjo. Você tem um 3-5-2, você pode ter um 3-4-2-1, sabe? A famosa árvore de Natalzinha aqui, com Vitor Rocha, Teranjo e Vitinho num trio de frente. Você pode... aí, cara, o que você pode fazer, mas você pode ter 3 volantes, 3 zagueiros, se você quiser jogar de maneira mais recuada. Sai o Teranjo e entra o Eric de novo. Olha a quantidade de opções que a gente está falando. Olha a quantidade de opções que a gente está falando, sabe? Então, assim, o Paulo Turra, ele pode falar muita coisa. Quando ele chegar, ele pode argumentar que ele vai precisar de tempo, ele pode argumentar que ele vai precisar disso, que ele vai precisar daquilo. Mas o Turra, certamente, ele não vai poder falar de falta de material humano. Material humano, o Paulo Turra, ele vai ter. O Atlético tem um bom elenco, o Atlético tem boas opções, o Atlético tem boas alternativas para conseguir montar um grupo que dê opção para o jogo mais defensivo, dê opção para o jogo mais ofensivo, que dê opção para o jogo mais vertical, dê opção para o jogo mais posicional. O Atlético, hoje, ele precisa ir no mercado para preencher algumas brechas. Precisa. É necessário. Principalmente defensivamente. A gente tem uma defesa reserva ainda muito aquém. Mas se você olhar para as necessidades, o Atlético tem um bom grupo. O Atlético tem boas alternativas. O Atlético, ele começa a temporada com um dos elencos mais completos do futebol brasileiro. O desafio do Paulo Turra é pegar esse material humano, que não é pouco, que não é ruim, e fazer esse material humano jogar. O treinador, ele também tem que ter essa responsabilidade. O treinador também tem que ter esse papel. E eu acho que não é um papel simples. Fazer um grupo de 35 jogadores entenderem o modelo de jogo, abraçarem esse modelo de jogo, serem convencidos por esse modelo de jogo, repito, não acho que seja um papel simples. Mas, porém, todavia, mesmo não tendo um papel simples, é o desafio do Paulo Turra, junto com o Filipão, junto com o Pracidele, junto com o Asna. A comissão técnica do Atlético, eu acho que ela deveria se sentir um pouquinho mais dona do time, assim, sabe? Ela deveria entender que aquele trabalho ali não deixa de ser um trabalho autoral dela. Como eu gostaria de ver o time começando a temporada? Agora eu vou montar a minha escalação, tá? Dentro, eu gostaria de ver o Thiago e Zé na zaga. Eu tiraria o Pedro Henrique do time titular. Já acho que é um jogador que está merecendo sair do time, então sai o Pedro Henrique. Kelvin e Abner nas laterais. Eu gostaria de ver a dupla de volantes, Eric e Fernandinho. Eu tiraria o Alex e botaria no segundo tempo. Eu gostaria de ver o Zitinho, Terence, desse ponta direita vindo para dentro. E o Coelho. Eu vou montar assim, no 4-1-4-1. Ele é o time que eu mais gostaria de ver. Eu acho que se você botar o Coelho por dentro, você pode ter a aproximação ali. Coelho, Abner, Vitinho pelo lado. Fazer uma boa triangulação. Fazer um bom desenho ali para que esses caras se encaixem. E o jogo fluo. Acho que a entrada do Coelho deixa o time com mais capacidade de associar. Mais capacidade de construir jogo do que o Alex. O Alex é um cara mais forte, mais físico, de mais imposição. Mas eu prefiro ver o Coelho por ali. No lado direito, você teria Terence e Kelvin interagindo bem. E até mesmo na fase defensiva, a gente pode pensar em algo voltado mais ou menos para isso. O Coelho cobrindo um lado. Vitinho cobrindo o outro. Fernandinho e Eric. E você não comprometeria muito Terence. Você deixaria Terence e Roque mais à frente no jogo sem bordo. Então, assim, acho que é uma alternativa legal. Acho que é uma mudança que o Turra pode começar ensaiando. Não vai ser uma mudança fácil. Não vai ser uma mudança no estalar de dedos. Eu estou ansioso para ver o que o Paulo Turra vai começar a aprontar. Qual vão ser as ideias que o Paulo Turra vai trazer para o jogo do Atlético. Tenho certeza que vão ser ideias, assim, bem alinhadas com o Filipão. Mas eu gostaria de começar a sentir as diferenças, sabe? Começar a sentir o que ele vai conseguir trazer do próprio Turra. Não só dar uma sequência ao que vinha sendo feito. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.